Fala meus amigos, saí do dentista agora, vamos lá descarregar o carro, me arrebentou a cinta nessa viagem, carga correu tudo, aí chegou a rasgar a onda, a hora que o Márcio velho vai ficar puto de escorna tu é doido, cê tá doido isso, joga a chave fora, cê tá doido meu patrão, tô com os corna anestesiado do dentista, não se sente nada, tu é louco, não é fácil querer arrumar os dentes, quer dizer, é fácil, é só ir no dentista de vez em quando, agora fazia dois anos que eu venho no dentista, aí é foda, aí o cara fica dois anos sem ir no dentista, aí quando vai dá uma facada, não podemos reclamar, é só ir de seis meses que dá boa, eu sou muito relaxado pra isso, um negócio de dentista, né, tu é louco, aí vai dar boa, até o final do ano, eu arrumo tudo nos dentes e te sei o que é, ai ai ai, eu posso só dois sábados ainda pra ajudar, tu é louco, moço, aí vamos lá descarregar, descarregar eu acho que eu, tá sério, olha, o Márcio avisou hoje de manhã a gente tem que descarregar, aí tem que descarregar, vai lá, com certeza eu vou carregar uma madeira, né, nem ver o que vai dar, o que vai virar, vamos lá na casa, levar do chão aí, ver o que vai surgir pra nós, tá tudo dormente, olha só dormente, olha só dormente, olha, aí ó, já ia esquecer, já ia sair bem loucão, e ia esquecer de amarrar os pallets, aí ia dar boa, tu é louco, olha o carro, descarregadinho, nunca passei quatro cintas, eu passei só, olha, quatro, três e meia, porque aquela ali tá com a cintas, olha, vai ali assim, olha a cagada que eu fiz, olha, desgraça, só esse aqui que eu vou preparar, tudo tem problema, assim, como arrasta os pallets, senão eu perco tudo, perco uma saída de lá, tu é louco, ó, ó, o carro carregadinho, só dá linha na pipa, né, a Maria Mendes desligada, só que não falta queimar o fuzil das Maria, mas não, eu desliguei, desliguei o hotel, ai, pra quem ia descarregar só segunda-feira e carregar só segunda, é bom que assim semana que vem eu faço mais três viadinhas, aí dá boa, sábado que vem tem que pagar a parcela do dentista, oitocentos reais, meu Deus do céu, setado aí, agora ficou show, areamento ligado, tudo ok, só amarrar os pallets e vral pra casa, nem sei se eu vou lavar o caminhão, porque o tempo tá pra chuva, não vê, por nada eu lavo, amanhã se tiver de boa eu lavo, vão dá-lhe que os guris tão só por dá-lhe, tchau, obrigado, amarrar isso aqui, tchau, tchau, aí ó, tem uma coisa pra dizer pra vocês, ninguém faz isso que eu faço, sou um irmão muito dedicado, aí meu irmão agora sai, ô, maninho, querido, eu ia passar lá no 16, que é aqui ó, 16 é sentido, sentido mandirito, ia passar lá e pegar um espetinho pra mim, né, tô com vontade de comer um espetinho de lá, aí o cara, como eu sou um irmão muito dedicado, muito exemplar, fala não, eu faço lá, né, aí ó, onde é que tem que deixar o caminhão? Deixar lá na casa do caramba, né, pra ir buscar o espetinho, ele anda quase um quilômetro andando a pé, pra quê? Pra agradar, né, que foi? Eu sou desse, eu ia pro lado, hein, mas não, ô, eu sou desse, eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de mamar as pessoas, jamais foram as minhas irmãs, de coração, ó, e aí eu não sou bobo, né, já peguei um pra mim também, que eu tava com fome, não é só por causa dela também, porque eu tava com fome, também queria comer um espetinho, aí aproveitei, né, já peguei, um pra mim, um pra ela, e vamos dar ele pra casa agora, rapaz, ó, esqueci o pisca-alerta ligado, ó, pude, ó, hein, Cê tá doido, vamos correr, vamos correr, vamos correr, corre, 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 Nem sei por que que eu tô correndo, é emoção pra ir pra casa, certo, lavar o caminhão, né, acho que não vai rolar, Cê tá doido, deixei até o som ligado, quer ver?